Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que serei Quero é viver Amanhã Espero sempre um amanhã Acredito que será Mais um prazer A vida É sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir A vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar, vou fugir ou repetir Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que serei Que me importa o que serei Quero é viver Amanhã Espero sempre um amanhã Acredito que será Mais um prazer Mais um prazer A vida É sempre uma curiosidade Que me desperta com a idade Interessa-me o que está para vir A vida A vida Em mim é sempre uma certeza Que nasce da minha riqueza Do meu prazer em descobrir Encontrar, renovar, vou fugir ou repetir Vou viver Vou viver Vou viver Vou viver Quer ter tempo pra viver Vou viver Quero viver Quero viver Quero viver Vou viver Até quando eu não sei Que me importa o que serei Quero é viver Quero é viver Amanhã Espero sempre um amanhã Acredito que será Mais um prazer Que genial Tomás, Adrião Muito obrigado Tchau